Quanto vale uma página do Facebook? Um usuário perguntou. Olha, na verdade é muito relativo, porque hoje, atualmente, o Facebook não está como em tempos passados. Então, nessa aula, você vai aprender algumas informações a respeito do mercado da página do Facebook. Precificação de páginas do Facebook. Então, vamos lá. Há tempos atrás, as páginas do Facebook estavam arrebentando, então, com certeza, o valor era muito mais alto. Depois, as páginas caíram e o que ficou em alta foi os grupos do Facebook. Os grupos do Facebook aumentaram drasticamente, é claro, grupos com muito potencial. Só que depois de lá para cá, depois de um ano para cá, os grupos caíram, estão a zero praticamente, quase impossível de você render, a não ser se você tiver muitos e muitos aluguéis, aí sim. Mas, fora isso, realmente fica difícil você render com notícias ou com qualquer tipo de aplicativo a qual vai te trazer um retorno monetizável. Então, atualmente, eu vou te colocar o preço mínimo e o preço máximo. O preço mínimo é um por um. O que é um por um? A cada mil seguidores pagam-se um real. Então, um milhão de seguidores, geralmente, de mil reais a cinco mil. De mil reais a dez mil. É claro que uma página de dez mil, de um, de, como é que eu posso falar? Uma página de um milhão de seguidores, ao qual chega a ser precificada no valor de dez mil reais, essa página já está, já tem ali um certo tipo de aluguel, já tem ali um certo tipo de entrada, a qual favorece o comprador por estar comprando aquela página. Agora, quanto menos atividade tem naquela página, quanto menos alcance tem naquela página, quanto menos engajamento possui aquela página, menor vai ser o valor daquela página. Por exemplo, uma página virgem, se você não sabe o que é uma página virgem, você está perdendo nossos conteúdos. Ative o sininho aí, se inscreve e ative o sininho para você não perder nossos conteúdos, tá? Deixa aí o seu like nesse vídeo aí. Uma página virgem, ela tem mais valor do que uma página mudada de nome, ok? Uma página bloqueada de nome, ela tem menos valor do que uma página que pode ser mudada de nome, que não é virgem. Uma página que está com alcance lá em cima, top, tem muitos, milhares e milhares ou milhões de seguidores, vale muito mais do que uma página que não tem, que é o contrário disso aí. Então, o que acontece? Você pode ter, é muito relativo o valor, obrigado, isso mesmo. E tem também o fator chave. O que é o fator chave? A pessoa fala, ah, a minha página vale 10 mil reais, a minha página vale 3 mil, a minha página vale mil, a minha página vale 200. Na verdade, a página só vale se alguém quiser comprá-la. Porque fora disso, só tem valor sentimental. O valor que vai ter agregado é o valor sentimental, é o valor de período, de tempo ao qual você está com ela, ou o valor de comércio anteriores, valor de comércio anteriores, valores de comércio anteriores. Por quê? Porque no passado, talvez já ganhou-se muita grana. No passado, a página monetizou. Uma página que ainda é monetizada, que ainda dá para monetizar, ela vale mais do que uma página que não dá mais para ser monetizada. Uma página com gerenciador caído, ela vale quase nada. Se alguém pagar 0,5, 0,50 a cada 1k, 1k é igual a mil, 10k é igual a 10 mil, 100k é igual a 100 mil, 1kk é igual a 1 milhão. Então, se alguém pagar 0,50 em cada 1k, ou seja, 0,50 a cada 1k, com uma página que está com o gerenciador caído, meu filho, minha amiga, totalmente a pessoa está sendo ali, se colocando em risco. Porque mais cedo ou mais tarde, essa página pode voltar para o ex-dono. O perfil caído pode ser, se levantar, eu não sei se você sabe, mas um perfil que é caído, dependendo da violação, só um advogado pode trazer ele de volta. Mas se o advogado traz de volta aquele perfil caído, todas as páginas que estão como gerenciador daquele perfil, é resgatada por aquele perfil. Então, para você que ainda não é um dos nossos inscritos, você que ainda não ativou o sininho, você que ainda não é um dos nossos assíduos no nosso canal, eu quero te convidar para ser um assíduo do nosso canal, para ser um office system. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai se inscrever, ativar o sininho, você vai, todos os nossos vídeos, todos, você vai estar dando o seu like e deixando o comentário. Porque o dia que você pedir um favor para mim, no meu Instagram, ou aqui nos comentários, eu vou olhar e falar assim, ah, é fulana de tal, aquela moça lá, aquela mulher, ah, é aquele cara, aquele homem, ou seja, e com certeza eu vou te honrar, amém? Porque a Bíblia diz, dá honra a quem tem honra. Que Deus te abençoe e nunca mais você vai ser enganado. Deus abençoe.